Se teve e fez de mim ama Se teve e fez de mim ama Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri Se teve e fez de mim ama e so da fri O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?